Solidário, segundo o dicionário, é aquele que está disposto a ajudar, apoiar, acompanhar ou defender alguém em uma determinada situação. No Produtora de Notícias de hoje, nós vamos conhecer um exemplo de solidariedade aqui em Juiz de Fora, o Instituto Profissional Dom Orione. Para entender melhor o que é solidariedade e como ela é aplicada nos trabalhos do Instituto, conversamos com alguns voluntários que fazem parte dessa obra. Solidariedade é quando a gente tem esse espírito de ajudar sem olhar a quem, sem pedir alguma coisa em troca. Estar do lado do outro, principalmente daqueles que estão passando por alguma carência, alguma necessidade. É mais do que muitas pessoas pensam, para mim é colocar-se no lugar do outro. Há 61 anos nós estamos nesse trabalho, nesta casa. Aqui nós temos dois de 60 crianças, de 7 a 14 anos. Um grupo que estuda de manhã, eles vão estar aqui à tarde. E aqueles que estudam à tarde no colégio, estão aqui na tarde da manhã. Eles têm os momentos de atividades. Temos, temos a música, tem o teatro, temos o esporte, temos a informática, enfim, tem também a nossa formação humana, religiosa e não com a catequese, mas com a educação religiosa. O papel do Instituto é acolher aqueles que estão com alguma necessidade, ou de lugar para ficar, ou de acompanhamento de alguma forma. Então o papel do Instituto é bem cumprido esse papel social, de dar a disposição daqueles que necessitam do serviço que ele disponibiliza. Eu trabalho com futebol, eu sou treinador de futebol, mas a gente tem um grande ideia da assistência social. E hoje eu trabalho, além do futebol, com acompanhamento desses meninos, entendeu? Então eles passam o contraturno comigo aqui dentro. O Instituto Profissional do Orione é onde eu procuro cada atividade que eu faço com as crianças aqui, em prol das crianças, né? É um motivo a mais de eu ter uma qualidade de vida. A partir do momento que você procura fazer menos o pecado social, o pecado social que eu chamo é você abandonar essa realidade que você vê ao seu redor e não procurar em alguma entidade você estar amenizando essa situação das crianças. Eu estou aqui desde 2003. O padre, que estava como diretor espiritual na época, me chamou, eu era gerente de banco, me chamou para poder dar um auxílio aqui no Dom Orione. Eu era gerente de banco e formada em pedagogia. Então aqui eu poderia auxiliar nos dois lados, né? Na área financeira e na área da coordenação pedagógica. Então o plano de ação, tudo que vai ser executado passa pela minha mão, antes de passar para os diretores, né? Para poder adaptar quais as atividades que vai ser melhor para as crianças dentro de uma pedagogia que vai ser atraente para eles. Essas crianças para mim, é, eu vou dizer que são como filhos. Cada coisa que a gente faz para eles é uma realização. Apresentam para mim a representação da carência que o nosso povo tem, né? Eu considero como filhos e eles me consideram como pai. Quando eu aqui cheguei, eu pensei que não ia dar certo. Mas hoje eu amo para o coração, as pessoas, os meninos, que precisa, não só de mim, mas precisa de muita gente. Meninos que certamente, se a gente não tomar o cuidado, assim como o pai, se não tomar o cuidado com os filhos, eles não dão muito trabalho, vai ser desgosto para eles. Então eu acho isso aí. Quando eu tenho um filho, eu considero eles como filho. É tudo para mim. E aí E aí E aí E aí E aí